Paz e bem, com Dionísio, o Areopagita, ou melhor, o pseudo Dionísio, o Areopagita, é que na sua obra, no seu pensamento, entra pela primeira vez esse caráter estético da mística. Ele descreve a natureza divina entre o belo e o bom, o Eros e o Ágape, que são nomes luminosos da revelação de Deus. E o tema do belo e do bom, Eros e Ágape, vai ser bem assimilado pelos pensadores franciscanos no século XIV. Por isso, os mestres de Paris, no século XIV, retomam. Quem são esses mestres de Paris? Alexandre de Halles, Giovanni de Arrochelle, Boaventura de Banho-Régio, que começaram a mostrar que Eros não é apenas uma atração física ou que parte da libido, mas é a mais pura imagem do pleno sentido da unidade do amor. E todo amor é divino e uno. O escondimento e a revelação de Deus está dentro do Eros. Todas as criaturas manifestam o Criador e, ao mesmo tempo, o escondem. Então, o universo é uma imagem necessária do escondimento e da revelação de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é incapaz até de representar Deus. Então, a partir do momento que o caminho da negação, quer dizer, eu não sei o que é, eu não sei falar, eu tenho que me calar. Então, a partir do momento que o caminho da negação é usado, Deus é conhecido de modo mais profundo, mediante a total incapacidade de dizê-lo. Então, a ignorância é a verdadeira agnose, isto é, a ignorância é o primeiro caminho para o verdadeiro conhecimento. Por isso, Francisco diz no Cântico das Criaturas, Teus são os louvores, a glória, a honra e a benção. Nenhum humano é digno de mencionar o teu nome. Música 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 Música